Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre cinco sinais que você tem uma baixa vibração. E além disso, por que essa baixa vibração está tornando você menos atraente? Você já deve ter percebido isso. E não é só atraente em relação a relacionamento amoroso, mesmo você conquistar aquela pessoa que você gostaria de estar junto no seu relacionamento. Mas é atraente em relação a tudo. É atraente em relação a novas oportunidades profissionais, mais dinheiro, mais saúde, às vezes até mesmo mais atraente para você atrair aquilo que você deseja materialmente. E é isso que a gente vai falar, tá bom? Primeiro sinal que na verdade você tem uma baixa vibração é basicamente a sua motivação. Você vai sentir, por exemplo, que para algumas pessoas algo simples vai ser muito grande e para algumas pessoas algo grande pode ser muito simples. Por que eu quero dizer isso? Você tem alguns componentes relacionados ao que nós podemos dizer sobre emoção, os componentes emocionais. Os componentes emocionais são baseados numa memória do passado. Ou seja, tudo que você sente hoje, que nós podemos dizer como emoção, é uma experiência daquilo que aconteceu no seu passado. Vamos pensar, um amor, uma paixão, você vai sentir seu corpo tremendo, nossa, é ele ou ela. Por quê? Lá quando você era mais jovem você sentiu a mesma coisa com aquela pessoa. Se você não sente isso hoje, o que está faltando para que isso seja sentido. Ou mesmo, fome. Vamos pensar em relação a uma parte da sobrevivência, mente subconsciente, cerebelo. Quando você está com fome, basicamente remete muito, por exemplo, quando você tinha fome quando era bebê. Muitas vezes isso. Ou mesmo, a gente fala até no ventre da mãe. Por que é tão importante o sagrado feminino e o sagrado masculino? Porque essa noção de segurança, de zona de conforto, vem muito do ventre da mãe. Então você sempre está buscando voltar para o ventre da mãe. Olha que interessante. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes, o que acontece com você? Você tem algumas experiências novas que estão chegando, ou seja, tem pessoas chegando novas, experiências, às vezes até situações que você estava pedindo, sabe? Ai, eu queria que isso acontecesse. E está chegando. Só que o que está acontecendo com você? Você não tem motivação nenhuma. Ai, Diego, aí você vai perguntar, né? Ai, Diego, mas como que eu consigo motivação? Essa não é a melhor pergunta e nem a mais inteligente. Motivar não é, por exemplo, a palavra, se você quebrar, né? O motivo para a ação. Qual que é o motivo que você tem para viver? Qual que é o motivo que você tem para reacender a chama da sua paixão? Qual que é o motivo que você tem, por exemplo, para ganhar mais dinheiro? Qual que é o motivo que você tem para ter um relacionamento mais feliz? Qual que é o motivo que você tem para trabalhar e amar aquilo que você faz? Se você não tem clareza sobre isso, eu não vou ser a melhor pessoa para responder, porque a resposta é você. Olha que interessante. E isso é um sinal que você tem uma baixa vibração, uma baixa frequência vibracional. Porque você não está buscando respostas. Você está buscando respostas no exterior. E pessoas que são assim, elas costumam não procurar respostas no exterior. Aliás, procuram no exterior, não procuram no interior. O que é o interior? É você. É você se analisar, se retroalimentar de coisas boas, né? E são alguns sinais que eu vou falar ainda hoje. Segundo sinal, que você tem uma baixa vibração. Você costuma reclamar de tudo e de todos. Você vai perceber isso. Isso, lógico, que torna você menos atraente. Pessoas que reclamam é muito chato, né? Você vai, por exemplo, eu vou dar uma situação agora, compartilhar com vocês, e provavelmente já aconteceu com você, aconteceu já comigo, aconteceu várias vezes. Você tem aquela pessoa que sempre reclama de fila. Mas aí, vamos pensar, é véspera de feriado, e às vezes você vai no banco, vai ter fila. É óbvio, todo mundo vai sacar dinheiro, mas vai lá pra pagar contas, sei lá. Sempre vai ter isso. Aí vai ser feriadão, aí o pessoal vai viajar de carro. É lógico que vai ter trânsito, é lógico que vai ter fila. Não fale do óbvio, é lógico. Se você está indo praquele lugar e você sabe o que vai acontecer, é meio óbvio. Mas se você, na verdade, não cria uma atmosfera diferente, por exemplo, coloca um som bacana, conversa, né? Lógico, prestando atenção no trânsito, né, gente? Mas assim, com pessoas, né? Trazendo pessoas que vão poder viajar com você, que também são divertidas. A viagem, ela passa, assim, no start, né? Num contínuo de tempo, espaço, muito mais rápido, se você ficar reclamando, nossa, tem trânsito, nossa, aquilo, nossa, isso. Nossa, tá caro isso, né? Vai no supermercado, tem aquela tiazinha ou tiozinho que está sempre reclamando do preço. Independente de inflação, independente do país, independente de onde você estiver, tem sempre pessoas reclamando do preço. Por quê? São pessoas que reclamam e tem baixa vibração. Ninguém aguenta uma pessoa que reclama demais. Até num relacionamento, se você está com uma pessoa que reclama demais, você sabe do que eu estou falando. Só reclama de você. Sempre você está fazendo coisas que nunca são suficientes, não é assim que você se sente ou mesmo já se sentiu. Por isso que tá. Esse é um sinal que você está com uma baixa vibração. Terceiro sinal que você tem uma baixa vibração tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor. O que tem a ver com as pessoas no meu redor, Diego? Você vai perceber familiares, que são aquelas pessoas acomodadas, que nunca estão dando exemplo, que nunca procuram, por exemplo, novas oportunidades. Estão sempre, por exemplo, tentando fazer coisas novas, mas sempre voltam para o mesmo. Sempre estão, por exemplo, na mesma. Você conversa com a pessoa, há 10 anos atrás ela estava de um jeito e está do mesmo jeito de agora. Ela ganhava a mesma coisa que lá e agora está ganhando a mesma coisa. Você está com amigas, amigos, por exemplo, colegas de trabalho que sempre falam das mesmas coisas. Sempre são os mesmos exemplos, sempre são as mesmas piadas, sempre são as mesmas conversas. Não tem como. Não tem como. Porque quando a gente fala até da máxima do universo, a única coisa que existe é a mudança. Se você não está preparado para a mudança, você vai querer continuar do jeito que está. Então, assim, não adianta você pedir, por exemplo, me dá uma técnica aí para eu aumentar a minha vibração, sendo que, na verdade, você acredita piamente dentro de você que você é um ser de baixa vibração. Porque o que você pensa é baixa vibração. Emoção é baixa vibração. As suas decisões são de baixa vibração. É lógico que as pessoas que vão estar ao seu redor são de baixa vibração. Por isso que você só atrai pessoas assim. Aí tem gente que fala, nossa, mas o universo não é justo. Justo? Aqui não é questão de justiça, é questão de atração de quem você é. A atração não vai mudar de fora para dentro, começa de dentro para fora. Presta atenção nos seus pensamentos, presta atenção nas suas emoções, presta atenção nas suas decisões. Que tipo de vida, de futuro que você quer conquistar fazendo as mesmas coisas. Quarto sinal que significa que você tem uma baixa vibração é muito relacionado. Isso é batata. Demorei para pensar sobre isso. Eu demorei para agir nesse aspecto há alguns anos da minha vida. Mas a partir do momento que também tomei essa decisão, esse quarto sinal, você vai ver que vai mudar a sua. Que é em relação a você se alimentar bem. E eu digo isso porque o que você come é aquilo que você fala, é aquilo que você é, aquilo que você expressa para o mundo, para o universo. E muitas das vezes você está comendo só porcaria. Eu sempre falo do exemplo da coxinha do meio-dia. Você pega a coxinha lá, um ketchup, e come lá com refrigerante. E aí quer emagrecer, né? Começa daí o erro. Outra coisa, pode ser o seu caso, hein? Você está se... Como eu falo, eu estou passando desde o começo do vídeo do podcast vários exemplos e você vai estar se identificando e dando risada aí do outro lado. Outra coisa, você, por exemplo, não come... A gente pode dizer nutrientes, né? Ou mesmo vitaminas, coisas mais naturais, orgânicas. Hoje o pessoal chama orgânico, né? Mas é natural, né? Procura isso. Ai, Diego, mas é caro. É lógico que vai ser mais caro, mas é óbvio que tem outros lugares que possam vender. Mais barato que você não quer ir, você nunca vai. Mas para aquela vendinha, para aquele restaurantezinho, para aquele mercadinho, para aquele lugar sempre vai, né? Nunca reclama, ele está sempre comendo porcariado. É aí que eu falo para você. Você quer uma vida alto nível, excelência, universo, atração, mundo das infinitas possibilidades? Ou mesmo, você ainda vai continuar desejando, por exemplo, basicamente uma coisa e conquistando outra? Então, muito importante do que eu estou falando para você é começa a pensar na sua alimentação diariamente. O que eu estou comendo? Se são coisas mais vivas, então são frutíferas. Aqui eu não estou falando de nada em relação a carne, peixe. Cada um come o que quer. Mas basicamente tem a ver em relação a alimentos processados e alimentos que são mais naturais. Isso é óbvio. E com certeza isso vai fazer uma diferença, porque os seus hormônios vão mudar, as proteínas, os nutrientes do seu corpo vão mudar. A qualidade, se for pensar, da troca, da difusão facilitada em relação às suas células vai mudar, consequentemente, o seu corpo vai ficar mais bem nutrido, você vai ter mais energia, mais força para batalhar pelo que você quer. E isso tem a ver com o quê? Frequência, vibração lá em cima. E é óbvio, pessoas que na verdade trabalham com isso, têm um corpo mais trabalhado, têm um aspecto de vitalidade maior. Essa palavra é muito bonita, vitalidade. E logicamente que costumam atrair mais, porque elas sabem que não é de uma hora para outra, mas quando eu me alimento bem, eu me sinto bem nutrida, bem nutrido, vital. Olha que bonito, vital. E por isso que as coisas acontecem. O quinto sinal que você tem uma baixa autoestima tem a ver com tudo aquilo que sai de você. E o que sai de você? Pensamento, emoção e principalmente palavra. A gente fala na alquimia da mente, da alquimia do som. Tudo é sonoro, né? As antigas civilizações construíam os templos, pirâmides, aquedutos. A gente fala dos igurates na antiga Mesopotâmia. A gente fala até, por exemplo, de extraterrestre. Por que não, né? Nós também somos extraterrestres, de uma certa maneira, né? Por que não? E o que isso tem a ver? Porque tudo, na verdade, o que representa é o som. Então, se o som que você emite é um som negativo, você está sempre reclamando, logicamente que as coisas tendem a sair da curva. sempre dá do mesmo jeito. E aí, basicamente, o quê? Se você agradece mais, até pode ser um oponopono, a gente tem vários vídeos e podcasts sobre isso. Sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Eu estou o quê? Reacendendo a chama que eu agradeço. Eu me perdoo. Eu faço aquilo que tem que ser feito. Ao invés de, ai, é por causa dele, é por causa daquele político, é por causa daquele partido político, é por causa da sociedade, é por causa da crise econômica. Está sempre reclamando. Você vê o quê? São frequências. Cabe a você escolher qual frequência que você quer, mas frequência baixa é só reclamação. Comodismo, vitimismo, sempre a culpa é do externo. Quando você aumenta a sua frequência, você muda o quê? O seu vocabulário. Você começa a ler mais, procurar mais leituras. Você procura pessoas que saibam ler livros bons e procura pessoas que, na verdade, vão indicar para você também cursos, treinamentos, mentorias para te ajudar em relação a isso. E para te ajudar com esse processo, desses cinco sinais aí, para você melhorar a sua frequência, clica no primeiro link da descrição que tem um curso feito para você, para você elevar o seu nível de frequência, principalmente vibracional. Tá bom? Basta clicar no primeiro link da descrição que você vai ter todas as informações para você saber e, lógico, que a gente quer contar com você como nosso aluno, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri